Botswana, Caça Menor. África é um sonho para o amante da caça e da natureza. Um paraíso não só para a caça, como também é um pretexto para regressarmos às origens, para viver uma experiência inesquecível. É um continente que, apesar da globalização e das modernas tecnologias, mantém a sua aura de mistérios, selvagem, com povos inspiradores e tradições ancestrais, com uma fauna muito abundante e umas paisagens que, uma vez conhecidas, nos farão voltar outra vez, tornando-se num destino obrigatório para os caçadores de todo o mundo. Nos muitos países africanos, hoje em dia, o Botswana é sem dúvida um dos melhores destinos, com acessos cómodos, segurança interna, zonas abertas, variedade e quantidade de espécies, amplas áreas de caça e uns preços acessíveis que o tornam num país privilegiado para realizar um safári. Música 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 Depois de muitos preparativos e uma longa viagem de avião, encontrávamos-nos na fronteira de Stockport, situada entre a África do Sul e o Botswana. Música 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 pudemos comprovar a existência de uma grande quantidade de galinhas da Guiné, perdizes e rolas. Ficámos animados e organizámos uma jornada de caça, onde mudámos da carabina para a espingarda. Ao chegar, deparámos com um terreno bastante plano, pois correspondia a um ramal do rio Limpopo, que naquela época se encontrava completamente seco. Na parte central crescia uma erva alta e seca, que, como comprovaríamos depois, servia de alimento a uma multidão de animais. Em ambas as margens do leite ressequido, nos limites da zona mais descampada, cresciam vários arbustos espinhosos e algumas árvores de maior porte. O terreno não oferecia mais dificuldades do que a impossibilidade de atravessar algumas zonas povoadas de espinhos, o que permitia que a linha avançasse facilmente. No centro caminhava o meu filho António e eu, tentando aproveitar as oportunidades que nos iam surgindo. Tínhamos combinado a alternar o uso da espingarda, estabelecendo que depois de cada lance mudaríamos. O que nem sempre acontecia, pois perante a emoção e a velocidade com que se sucediam os lances, esquecia com certa frequência de lhe devolver a arma. Não deixe-me, que come. Não deixe-me, que não está acostumado. Incrível, António, as que abre, macho. Toma. Fica, 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 António. Que parte engañan, por escrito António? De frente, de frente. Aqui na frente, na frente, na direita. Você conhece guias? O que é guias? Ducos. Ok, Alberto! Colocados no centro da linha, disparávamos incessantemente. O vai e vem de peças era constante, disparando às perdizes que saíam e às rolas que entravam, evitando que uns e outros pudessem sair da linha. A meio da manhã fizemos uma pequena pausa para que Jorge, sob o atento olhar dos assistentes, procedesse à repartição da escassa munição que nos restava. Diante de nós apareceram cartuchos de todas as marcas e cores. E pior, carregados com vários tipos de munição. Sete, seis e inclusive S5, mas valia tudo. Retomamos a linha. Na parte direita, Jorge, Belén e Javier, que nesse momento era o que transportava as provisões e caça, caminhavam pela zona mais descampada, carregando a linha de mais pássaros e aproveitando para abater as rolas, que com os primeiros tiros tinham levantado voo das árvores. Ou seja, vai lá. Ou seja, vamos ver o que após a linha de mais pássaros. É, o que é que? É. É. Os guias disseram-nos que havia alguns gansos nos charcos próximos, pelo que mudámos de rumo e decidimos formar uma linha para testar a nossa sorte. Os gansos, bastante atentos, saíram fora do alcance das espingardas e apenas Jorge teve a sorte de capturar um após um precioso disparo. E aí E aí E aí E aí Mudámos de charco, mas os resultados foram os mesmos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois dos escassos resultados da nossa aventura atrás dos gansos, decidimos retornar à procura das rolas e dos francolins. À medida que a manhã foi avançando, começámos a verificar o movimento constante de rolas. Abandonando o refúgio das árvores, dirigiam-se para os seus comedores habituais. E confiantes, sobrevoavam-nos apesar de nos encontrarmos numa zona totalmente escampada. Entre as linhas que fizemos, amanhã estava a chegar ao fim, pendurando caça abundante e de variadas espécies. Então, perdona, que estou equivocado. Benen! 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 Konnor! Nósquierdas! – Siga! icken! Opa! Levantaste a codorniz, tu fícate se isso é fácil. Machote, e ademais, nos vão a quitar o nome em dois dias. Rápidamente, vai a figura. Estou atirando. Joder, não está. Estou bem bonita. Estou tirando uma por todas as pernas. Atiraste a umas belas rolas. E logo essa mais pequena que te saiu aos pés dos pés. Olha, viste o que eu matei? A codorniz. Uma codorniz que é a mais pequena do que estamos habituados. Eu tinha muitíssima vontade de caçá-la. Olha, o Jorge continua. Curiosamente, abatemos também dois tipos de codornizes diferentes. Umas eram exatamente iguais às que se podem caçar em Espanha, mas em contrapartida abatemos outras que eram do menor tamanho, sendo todas elas animais adultos e, portanto, perfeitamente desenvolvidos. Durante um bom tempo, concentrámos-nos em bater a zona central do leito, que se encontrava repleta de erva, tentando levantar mais alguma codorniz. Depressa, descobrimos que as primeiras rolas começavam a voltar. Apesar de nos encontrarmos numa zona descampada, passavam-nos por cima sem desconfiar. Agachámos-nos entre a erva e esperámos. O que inicialmente foram lances esporádicos, tornaram-se agora constantes. Comprovámos que as rolas não eram iguais às que foram abatidas no início. Eram parecidas, mas de menor tamanho. E com a particularidade de terem uma cauda muito mais longa. Chegou a hora de nos reunirmos todos para repor forças. Estamos na parte sul do Botsuana, num safári com 10 dias de duração, com um grupo de caçadores espanhóis, Belén, Alberto. Esta caça menor é uma maneira de sair da rotina de um safári. É muito relaxante e divertido. Levantámos-nos cedo e caçámos variadas peças. Pompos, perdizes, galinhas da Guiné, como agora nos vai explicar Belén. Foi muito divertido. A verdade é que de manhã não contávamos com a caça menor, como o objetivo principal do safári. Mas divertimos-nos muitíssimo porque conseguimos pendurar caça numa manhã como esta. Aqui há vários tipos de rolas. Esta é a rola comum, esta é a rola de colar negro, depois temos o francolim e galinha da Guiné. A verdade é que vês um pouco de tudo. E para te divertires, é mais do que suficiente. Bom, amigos, como acabam de ver, desfrutámos de uma manhã de caça muito boa e impressionante. A nossa ideia, como disse Belén, era fazer apenas um safári de caça maior, de antílopes, mas os guias profissionais deram-nos a oportunidade de vir caçar e nem sequer tínhamos pensado nisso. Passámos uma manhã, creio eu, inesquecível para todos nós. Disparámos muitos tiros, caçámos muitas espécies distintas, sobretudo quatro espécies diferentes de rolas. As galinhas da Guiné, os francolins, algumas gangas, bem, uma infinidade de espécies e codornizes. Umas codornizes muito pequenas, graças às quais passámos uma excelente manhã. Para aqueles que apreciam caça menor, é outra opção que devem ter em conta. Botsuana com guia profissional é uma muito boa opção, porque desfrutarão de uns dias impressionantes. Para mim, o melhor seria fazer um safári e desfrutar de dois ou três dias de caça. Depois de um suculento churrasco ao ar livre, retomámos a caça. O calor era sufocante, mas a satisfação com que ficámos depois dos resultados da manhã animou-nos para começar a caça com certa antecedência. Alberto! Jorge! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, will you bless my life?